Quarto passo, capricho na divulgação, gente. Gente, pra quem quer vender pela internet, divulgação é tudo nessa vida. Então você vai divulgar aonde? Você pode divulgar em salão de beleza, você pode levar o seu cartãozinho, você pode ir aos sábados, levar alguns caseirinhos de pronta entrega, já aconselho pra você, não leva só caseirinho grande, leva caseirinho mini, que é de consumo individual, porque, gente, a mulherada passa horas, horas no salão de cabeleireiro e lá elas ficam com fome, a maioria do salão não tem o que comer lá dentro. Então elas precisam pedir fora. E aí o boa é uma excelente oportunidade pra você poder entrar e fazer uma clientela, inclusive, que vai pedir posteriormente fora do salão. São mulheres, é o teu público-alvo, eu sempre penso nisso. Onde o meu público estará? Salão de beleza é uma excelente oportunidade pra captação de novos clientes.